E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o Alex e hoje nesse vídeo eu vou analisar um novo aplicativo que eu tô gostando de usar e resolvi trazer pra gente testar juntos. Bora lá conferir? Bem pessoal, já tô aqui nos prints que eu fiz da tela do aplicativo quando eu baixei ele pra mostrar pra vocês como se cadastrar aqui corretamente. A primeira tela que vai aparecer quando vocês abrirem o aplicativo vai ser essa aqui, aí vocês vão clicar aqui onde tá apontando essa flechinha pra começar o primeiro estágio. Depois que você jogar aí um pouco é que vai liberar as opções aqui de roleta, de convidar amigos e de saque. Antes disso, a princípio não aparece, pelo menos quando eu baixei não apareceu pra mim. Então pessoal, quando eu abrir as opções aqui, vocês vão clicar aqui nos bonequinhos, vai abrir essa opção aqui pra vocês convidarem os amigos de vocês e também vai abrir a opção pra vocês colocarem o código, podem colocar o código das pessoas que deixaram aqui no comentário ou então nos grupos do canal ou então aonde você achar um código que você quer usar. Coloca aqui o código, aperta em confirmar e vocês já começam com mil diamantes. Pelo menos no dia que eu baixei era assim, mas o aplicativo já atualizou algumas vezes e eu não tenho certeza se são mil diamantes que você vai receber quando colocar o código de alguém. Tô abrindo o aplicativo propriamente dito agora, vou fazer meu check-in diário pra coletar os diamantes. Ganhei 200 diamantes pelo check-in diário, vou confirmar aqui pra coletar. E o aplicativo é muito simples, pessoal, ele é dividido na parte de jogo e na parte de ganhar diamantes. Como você ganha dinheiro aqui? Apenas com os diamantes que você consegue na roleta e no check-in diário. Ou então, é claro, se você quiser convidar amigos. Pra jogar é simples, vou apertar aqui. E o que você tem que fazer? Só escolher onde você vai largar aqui os móveis. É um passatempo bem legal. Às vezes vem essa barrinha e vocês viram que eu ganhei 100 moedas. Pra que serve esse saldo de moedas, pessoal? Não é pra sacar em dinheiro. Esse saldo de moedas serve apenas pra você poder comprar alguns benefícios aqui dentro do jogo. Aí vai empilhando, agora caiu. Vou perder aqui. Eu posso assistir um vídeo pra continuar, mas eu não vou fazer isso. Você só consegue ganhar diamantes, que é o que você pode sacar aqui nessa roleta. Hoje, quando eu tô mostrando esse vídeo, a roleta tá um pouco instável. Nem sempre ela aparece e depois que você roda todas as vezes, vou rodar aqui, a roleta não aparece mais. Ela fica mais ou menos umas 24 horas sem aparecer, às vezes até mais. Ontem, por exemplo, eu ia gravar esse vídeo, ela não apareceu pra mim, mas eu precisava mostrar pra vocês. E eu tô gravando hoje. Então, isso pode acontecer com vocês de um dia não aparecer a roleta. E é a única forma que você tem pra ganhar diamantes, além do check-in diário e ir convidando amigos. Cada vez que você roda, você tem que esperar alguns segundos pra voltar a rodar a roleta. E esse shopping que tem aqui, pessoal, às vezes confunde muitas pessoas. Já vi comentários em alguns lugares, lá na Google Play, por exemplo. As pessoas achando que poderiam trocar as moedas por dinheiro. Esse shopping é pra comprar moedas na Google Play pra usar no jogo. Então, esse shopping não vale nada pra gente. Ele só serve pra comprar moedas pra usar no desafio do jogo e não pra ganhar dinheiro. E fica isso bem claro pra vocês. Mas o que mais importa, né, pessoal, é aqui. Esse presentinho aqui, que é onde você faz o saque. No início, esse aplicativo tava com saque de 40 cents. Só que ele atualizou e agora o saque mínimo é de 5 dólares com 100 mil moedas. Não é um valor tão alto de moedas pra sacar 5 dólares, mas é um valor relativamente alto. E eu imagino que vai ser bem demorado pra quem não quiser convidar amigos, pra quem não tiver amigos pra convidar. E deixo sempre disponível pra vocês, aqui na descrição, os grupos do canal, no Facebook, no AWAP e no Telegram pra vocês entrarem, se vocês quiserem, pra divulgar códigos, links e projetos. Então, vocês podem compartilhar o código de vocês nesses grupos tranquilamente, tá bom? Isso pode ser que ajude vocês. Também podem deixar nos comentários aqui. E o aplicativo tem essas opções aqui de saque pro PayPal. Agora eu vou dizer pra vocês a minha opinião sincera sobre esse aplicativo. A primeira coisa que eu achei interessante é que o aplicativo é bem simples de entender. A segunda é que você convidando amigos, você ganha uma quantidade boa de diamantes. A terceira é que é um jogo bem diferente e um passatempo. Só vejo esses três pontos positivos por enquanto nesse aplicativo. E agora os contras, pessoal. O primeiro ponto negativo é esse fato de você não ganhar nenhum diamante jogando aqui o jogo dos móveis nas fases, nessa parte aqui que é direto. Então isso eu acho meio sem noção do aplicativo. Você não tem um incentivo pra continuar jogando. Ponto negativo dois, as moedas não podem ser trocadas por diamantes. Por quê? Isso é muito estranho. Três, existe uma instabilidade no aplicativo. Nem sempre a roleta aparece, nem sempre as formas de saque aparecem. Então eu acho que essa instabilidade tem que ser resolvida. Quatro, se você não tem como convidar, não tem quem convidar, você só tem a opção de roleta e a opção de check-in diário pra ganhar diamantes. Isso vai fazer com que demore muito mais pra chegar no valor mínimo. Então é uma coisa bem negativa. E quinto, pessoal, você não consegue fazer login no aplicativo. Isso, como eu já falei em outros vídeos, me deixa bastante com o pé atrás com aplicativos assim. Se você perdeu o celular, se acontecer alguma coisa, como que você vai recuperar os diamantes que você já juntou? Então isso é uma coisa que me deixa bastante preocupado com esse tipo de aplicativo. E em termos de risco, como eu tenho feito sempre uma avaliação em termos de risco, é um risco baixo porque você não tá investindo dinheiro. Claro, você tá investindo tempo. Se o aplicativo não pagar, você perdeu tempo. Mas é uma questão de opção, né, pessoal? Você não é obrigado a usar o aplicativo. Você vai usar se você quiser. Vai depender da opinião de cada um de vocês. O que eu faço é apresentar o aplicativo pra vocês e vocês decidem se querem usar. Se a pessoa não gosta de convidar, sinceramente, eu acho que não é um aplicativo pra quem não gosta de convidar. Bem, pessoal, então era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje nesse vídeo. Como vocês viram, o aplicativo Play City é bastante divertido. Mas é claro, agora falta a gente saber se ele paga ou não. Então o meu convite aqui é pra gente testar juntos. Se vocês gostaram, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E eu espero também que vocês tenham gostado desse vídeo. Aperta no sininho pra receber as notificações. Dá um like pra dar uma força aqui no canal. E é claro, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade. Um super abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E vamos todos juntos prosperar na web. Valeu!